Bem-vindos ao canal Leandro Mactubi, Ufologia e Espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os créditos. Bem-vindos ao canal Leandro Mactubi, Ufologia e Espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os créditos. Meu nome é Viviane Dunga, estou aqui mais uma vez no canal Leandro Mactubi, um canal que fala de Ufologia e Espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os créditos. Bem, hoje eu vou dar continuidade às dúvidas que houveram no vídeo anterior. Peço desculpa pela demora de ter vindo aqui gravar, mas o importante é que eu estou aqui. E vou começar informando que eu tirei, assim, eu já tinha essas informações, eu sou pesquisadora, como eu comentei, e todas essas informações eu já tinha há muitos anos. Porque há 25 anos que eu estudo, pesquiso, tenho contato, sou, né, entre outras, tenho minha abdução, né, tudo isso. Mas, como as fontes eram antigas, eu me atualizei para pegar dados científicos atuais para poder passar para vocês. Embora todas as informações eu já sabia, já desde o começo, desde quando eu comecei a estudar. Vamos lá. Segundo o Dr. George Sheikart, está provado cientificamente que uma alimentação vegan ou vegetariana pode ser muito saudável. Nutricionistas e especialistas em alimentação são unânimes ao afirmar que, quando se pratica uma seleção equilibrada e cuidadosa dos alimentos consumidos, esta é uma decisão benéfica para a saúde. Em variados casos, pacientes que apresentam doenças e direcionam a sua dieta para alimentos de base vegetal verificam uma melhoria dos sintomas e um tratamento muito mais eficiente. As desordens relacionadas com o colesterol e as chamadas doenças do estilo de vida moderno, como, por exemplo, a obesidade, doenças cardiovasculares, pressão arterial alta, diabetes, estão relacionadas com o consumo excessivo da carne. No caso, foi essa informação que veio do Dr. George Sheikart. Ele é um alemão, tem um instituto de pesquisa e ele dá esse depoimento dele. Ou seja, eu aqui estou me baseando em informações vindas de veterinários, de antropólogos, nutricionistas. Então, tudo que eu vou falar aqui tem muita base, tá? Vamos lá, agora de antropólogos. Em 2005, a hipótese do humano caçador foi completamente descartada pelos antropologistas Dona Hart e Robert W. Sussman no livro Manderhunted, Homem Caçador, onde argumentou que os nossos antepassados eram presos de outros animais e não predadores e que foi a necessidade de escaparem que levou à habilidade intelectual e à linguagem deles. Acrescento ainda que nenhum hominídeo caçou a grande escala antes do advento do fogo controlado e que não possuíam anatomia e fisiologias próprias para sermos carnívoros. Afirmam também que o consumo de carne não poderia ter feito o cérebro humano crescerem, como defende a teoria lamarquiana, e que este crescimento ocorreu muito antes da carne vermelha ser parte regulada da dieta humana. O propósito é... Ah não, isso aqui já é outra coisa, tá ok? Então, ou seja, eles alegam que o crescimento do cérebro foi muito antes de se consumir carne vermelha, porque há uma teoria de que o cérebro cresceu a partir do momento que o homem começou a comer carne e isso foi comprovado, foi derrubado isso aí em 2005 por esses antropólogos, por esses estudos, entendeu? E eles ainda continuam. A propósito, conviver com predadores grandes e fortes pode ter estimulado o cérebro a tornar-se maior e mais complexo, uma vez que a única forma de viver é literalmente ser mais esperto que o predador, ou seja, não teve nada a ver com o consumo de carne, entendeu? A minha defesa aqui é do sofrimento do animal, né? Então, todas as minhas informações estão sendo cuidadosamente passadas para que a minha sementinha seja plantada e que as pessoas sintam um pouco de segurança nisso, entendeu? Vou continuar. Spencer, outro antropólogo, notou que a carne como proteína não é muito superior a nozes e não poderia alterar a evolução do cérebro. Nozes, amendoim, castanhas, todos esses grãos são muito ricos em proteína e são equivalentes à carne, entendeu? O consumo da carne. Se fosse esse o alimento milagroso, a carne, teria continuado a aumentar o tamanho do cérebro humano nos anos seguintes, quando quantidades muito maiores foram consumidas, o que não ocorreu. Mesmo mais tarde, a dieta das comunidades caçadoras, coletoras, eram basicamente vegetais com suplemento ocasional de carne. E o neandertal era o caçador, pois no período glacial não tinha como eles plantarem, né? Não tinha outro tipo de alimento, não ser a carne, né? Nada vivia naquela época que ele gira. E o que acontece é que, devido ao alto consumo de carne direto como único alimento, acredita-se que a falta, né? Com a exclusão de alimentos vegetarianos da dieta do neandertal, poderá ter sido uma das causas da sua extinção, porque eles só podiam comer a carne. Bem, então aí entra mais uma vez. Eles também viram que a nossa fisionomia, ela não é de carnívoro, né? E, inclusive, há estudos, inclusive, se eu não me engano, o doutor é David. Se eu não me engano, posso estar enganada aqui, tá, gente? Me perdoa, é que é tanta informação que eu vou, às vezes, errar um nome ou outro. Ele tem um estudo que ele fala, baseado assim, da nossa fisionomia, tá? Se fôssemos carnívoros, tá bom? É como eu falei. Eu falei isso no vídeo anterior, mas eu vou incrementar aqui, porque continua a dúvida. Então, eu vou esclarecer melhor. Se nós fôssemos carnívoros, nós teríamos presas pontiagudas pra dilacerar a carne, tá? Nós teríamos, não precisaríamos preparar a carne pra enganar o paladar e pra matar as bactérias que nela existem. E que se a gente comesse a colofaria mal, eu dei até o exemplo da minha mãe, né? Da toxoplasmosis da minha mãe, que ela comeia carne crua quando bebê. E, também, a nossa saliva, a nossa saliva é neutra, é saliva de herbívoro. A saliva dos carnívoros é uma saliva ácida, já pra começar a desfazer a carne na boca mesmo. Tanto também como o ácido estomacal, do nosso, é totalmente diferente do carnívoro, tá ok? O carnívoro é mais ácido. A nossa flora bacteriana também do intestino também é diferente, pra ajudar no processo de liberar mais rápido a carne. Inclusive, o nosso intestino, ele é... Vamos botar assim, numa escala pra vocês entenderem. Ele dá 12 voltas ao nosso corpo, tá? É o tamanho dele. Enquanto que de um carnívoro, é só 3 voltas. Pra você ter noção. Então, assim, é bem menor, né, do carnívoro, pra eliminar a carne mais rápido, entendeu? Nós não temos garras, carnívoros. Todos os carnívoros têm garras. Todos os carnívoros. Você vê que, mesmo que a gente deixe a nossa unha crescer, ela não vai ficar forte o suficiente pra poder agarrar a presa, entendeu? Também tem outra característica, além dos nossos ácidos, além disso tudo que eu tô falando, a maioria de todos os carnívoros, a maioria, né, a grande maioria, quando tem cria, a cria é sempre em grandes números. Por exemplo, 4 filhotes, 3 filhotes, né? Os herbívoros, você vê que um bezerrinho, uma zebrinha, uma girafinha que nasce. Às vezes até pode vir gêmeos, né? Como nós, né? Como também nós. É um filho ou dois. Às vezes acontece, né? Eu tenho um primo que teve 3. Mas aí é uma incidência muito grande de gêmeos na minha família. Então, assim, são características inúmeras. Eu tô citando algumas aqui pra vocês. Mas são inúmeras características de que nós somos biologicamente herbívoros. Inclusive, eu vou deixar aqui, vai aparecer uma... Vocês vão ver a foto da dentição, né? Da diferença. Você vai ver a diferença da presa de um herbívoro, de um olívoro, de um carnívoro e da humana, do lado. Você vai ver. E dá pra reparar a diferença, entendeu? Nós, biologicamente, nós não somos carnívoros. Nem onívoros. Nós optamos por ser onívoros. Naquela época, no começo, que era muito mais difícil o alimento e tudo mais. Foi uma opção, né? Foi uma mudança, assim. O que tiver, vamos comendo. Mas, biologicamente, não somos. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Também temos aqui de Exíldo. Ele é um poeta grego, do século VIII a.C., no que ele escreve sobre o carnívoro e o herbívoro. Na Era Dourada da Humanidade, em que reinava a paz e a harmonia, a alimentação era vegetariana. Isso aí, a gente, é baseado no livro do Dalai Lama e tudo mais. Então, assim, gente. Até a carne em si, ela incita mesmo um pouco a agressividade. Esse é o consumo da carne. Foi o que ele quis dizer. Tem aqui também outros estudos. Vamos lá. Quando eu falei no outro vídeo que a carne diminui o tempo de vida, eu vou entrar agora aqui na nossa pauta. Tá ok? Vamos lá. A nutricionista Jerusa Carvalho, de BH, Minas Gerais, vem mostrando que os vegetarianos têm menor risco de serem acometidos com doenças como câncer, doenças cardiovasculares, aumento da pressão arterial e transtornos intestinais. Certamente, quem quer mudar para ser vegetariano, ela orienta buscar um nutricionista para que possa ter dicas de um planejamento alimentar ideal. E ela está correta. Entendeu? Mas ela é uma nutricionista e ela admite isso. Entendeu? Vem aqui outra fonte aqui muito interessante para vocês. Um relatório de Harvard, por exemplo, demonstrou que trocar uma pequena quantidade de proteína animal pela vegetal já diminui o risco de morte súbita em 34%. Pesquisadores de Harvard Medical School e do Massachusetts General Hospital examinaram mais de 130 mil pessoas por 36 anos. Gente, 36 anos. Isso é grande, cara. Isso é uma vida. Estudos baseados numa vida. Então, é irrefutável, né? monitorando sua dieta, estilo de vida, doenças e mortalidade. Esses cientistas descobriram que substitui o ovo com proteínas vegetais que é o mesmo efeito. Descobriu também que aumentar 10% o consumo de proteínas animais aumenta em 2% a mortalidade em sua vida. Ou seja, você vai comer 10%zinho de proteína animal, você está aumentando 2% a possibilidade de mortalidade na tua vida. E também, 86% o risco de doenças cardiovasculares na sua vida. 40% menos chance de desenvolver o câncer. 50% menos chance de desenvolver diabetes, obesidade e hipertensão. Então, assim, você descobriu que não tem nada de muito bom em se alimentar da carne. O que você tira disso, né? Então, vamos lá. Agora, a fonte de informação vem de fora e muito conceituada. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirmou que carnes processadas são cancerígenas. Em um relatório divulgado pela OMS, classifica alimentos processados como bacon, hambúrguer e salsicha como cancerismos para os seres humanos. A carne vermelha não escapou da análise dos cientistas. Ela foi considerada fator de risco provável para o desenvolvimento do câncer. O estudo, conduzido por 22 especialistas de 10 países diferentes e divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, IARC, em inglês, na sigla, ligada à OMS, mostrou que quanto maior for o consumo de embutidos, mais probabilidade de desenvolver o câncer coloretal. E o consumo de carne vermelha, segundo estudos, 100 gramas consumidos aumenta o risco em 17% de câncer. Estudos processados mostram que agora estão no mesmo patamar de cancinogênicos como tabaco, amianto e fumaça de óleo diesel. E a carne vermelha, em geral, também é comparada a substâncias presentes em herbicidas. Os agrotóxicos, né, também. Dados da OMS mostram que o câncer coloretal é hoje o segundo mais diagnosticado em mulheres e o terceiro em homens, matando 394 mil pessoas por ano, gente. Olha a quantidade de gente que morre por causa de carne. O Inca orienta que as carnes salgadas e defumadas, embutidos e alimentos industrializados também, né, que isso vai ficar mais pra frente, em vídeos posteriores, devem ser evitados, tá ok? Eles pedem, o Inca pede que se evite esse tipo de alimento, por conta do excesso de sal e a presença de conservantes. Ressalva que se a pessoa não consegue parar, pelo menos diminua o consumo da carne. Aí aqui entra outro. Segundo a nutricionista Daniele Neiva, exemplifica destacando que frutas, verduras, legumes e cereais integrais, ricos em vitaminas, fibras e outros compostos, auxiliam as defesas naturais do corpo a destruírem carcinogênicos antes que cause danos às células. Esses tipos de alimentos também podem bloquear ou reverter os estágios iniciais do processo de carcinogênese e, portanto, devem ser consumidos com frequência. Ou seja, ela admite que é necessário esse equilíbrio, principalmente se puder o consumo maior dos vegetais, das frutas, dos legumes. Aí é que continua. Consumo exagerado de carne e queijo é tão ruim quanto fumar. Proteína em excesso durante a meia-idade quadruplica o risco de câncer, segundo o estudo. Aquele bife aparentemente inofensivo, aparentemente inofensivo, pode ser tão mortal quanto cigarro. Um novo e amplo estudo que acompanha adultos por mais de duas décadas revelou que uma dieta rica em proteína animal na meia-idade quadruplica o risco de morte por câncer, um risco comparado ao mesmo que o fumo. Foi da onde eu tirei a base do que eu falei no vídeo anterior. Antes deste estudo, pesquisadores nunca haviam demonstrado uma correlação tão definitiva entre o alto consumo de proteína animal e o aumento do risco de mortalidade. Antes disso, não havia essa consciência, entendeu? Que as pessoas de meia-idade que comem muita proteína animal, incluindo carne, leite e queijo, são também duas vezes mais suscetíveis a mortes precoces em geral. Revela o estudo publicado na Cell Metabolism. Essa é uma revista, né? Essas pessoas também se mostraram propensas a ter diabetes, ok? Então, assim... Continua. Tudo isso, eu estou explicando onde que eu... Como que eu vi que o consumo da carne diminui o tempo de vida. Foi de várias fontes. Como eu falei, já sabia há muito tempo. Mas as minhas fontes tinham que ser mais atualizadas para passar para vocês. Como eu falei, há 25 anos eu estudo. E assim, pessoal, eu quero deixar bem claro. Eu estou aqui plantando a sementinha. Eu não estou impondo a minha ideia, a minha filosofia. Ninguém é obrigado, porque eu estou falando, porque eu também não sou ninguém. Que isso eu não sou ninguém. Sou alguém que pesquisa, quero passar mensagem, quero fazer um trabalho em prol. Tanto de ajudar o ser humano, como ajudar os animais, ok? Então, eu não estou obrigando ninguém. As fontes estão aqui com bases científicas, comprovando tudo isso. Para quem optar, para quem quiser parar de comer a carne, ela vai ter uma confiança, porque os estudos são sérios. Então, assim, eu peço que vocês entendam que é plantando a sementinha, como eu falei no vídeo anterior, só daqui a mais ou menos 200 anos, eu creio que tudo isso vai mudar, essa consciência vai mudar. Entendeu? Não vai ser de agora. Até mesmo porque, para parar o sofrimento dos animais, que são terríveis, comparado a campos de concentrações da época da Segunda Guerra Mundial. É nesse padrão aí, o sofrimento dos animais. Bem, continuando, tem aqui. Segundo estudos, Walter Longo, professor de gerontologia da Universidade do Sudeste da Califórnia, e diretor do Instituto de Longevidade, a melhor mudança a se fazer seria reduzir a ingestão diária de proteína animal. Mesmo quem come uma quantidade moderada de proteína, apresenta um risco três vezes maior de morrer de câncer do que aqueles que comem pouca proteína, revela o estudo. De forma geral, reduzir a proteína animal pode reduzir o risco de mortalidade precoce. Esse estudo revelou que as proteínas provenientes de fontes vegetais não têm o mesmo efeito sobre a mortalidade, ou seja, comer proteína vegetal não faz mal do que as proteínas animais. Não faz tanto mal quanto as proteínas animais. Entendeu? É mais saudável. E é a proteína da mesma forma. Vamos lá. Considerando a proteína animal a maior culpada pelo risco de câncer, um dos fatores que faz uma célula cancerígena progredir, é justamente o consumo de proteína animal. Se você tiver uma célula cancerígena e você exagerar no consumo de proteína animal, você auxilia essa célula a aumentar. Vamos lá. Uma coautora desse estudo é Eilen Crimmins, também da U.S. Califórnia, explica que uma dieta pobre em proteína animal na minha idade é eficaz na prevenção do câncer e da mortalidade em geral. Quer dizer, o mínimo que você puder comer. Por meio de um processo que envolve a regulação dos níveis de hormônio de crescimento e da insulina. Walter Longo conclui, as pessoas deveriam se espelhar no exemplo dos habitantes de uma pequena ilha do sul da Itália, Molokilo, que registra o maior percentual de pessoas com mais de 100 anos do mundo. O segredo da longevidade deles, por boa parte de suas vidas, eles mantém uma dieta pobre em proteína animal e maior consumo de proteínas vegetais em geral. Uma recente matéria no York Daily News levantou uma questão que pode incomodar muita gente. Agora a gente começa. A indústria da carne financia pesquisas e conferências para promoverem a ideia de que produtos de origem animal são saudáveis. Então aqui, eles vão puxar saco para o lado deles, entendeu? E você vê aí que naquela ilhazinha lá na Itália, os que vivem mais, acima de 100 anos, são os que comem mais vegetais. Entendeu? Então, olha aí, né? A jornalista científica Marta Zarazka afirma, se você vê um estudo dizendo que o consumo de carne vermelha não aumenta o risco de câncer ou de problemas cardiovasculares, ou dietas ricas em proteínas, são as mais indicadas, existe boa chance de esses estudos ter sido financiado pela indústria da carne. Com certeza. Infelizmente, os estudos bancados pela indústria da carne para promover o consumo de animais não faltam. Marta Zarazka vai ainda mais longe. Você pode argumentar que um estudo financiado pela indústria não é necessariamente tendencioso. No entanto, os dados mostram que a probabilidade de pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica, assim como a do cigarro, petróleo e alimentos, por exemplo, produzem resultados tendenciosos, ou seja, favoráveis aos interesses de quem financia, ok? E, assim, é revelado aqui que os estudos, eles são tendenciosos quatro vezes maior que pesquisas independentes, ou seja, vindo deles, você vê que, assim, a pesquisa é bem maior para defender do que a quantidade de pessoas independentes, né? de centros independentes que pesquisam realmente em prol do benefício de alguém. Entendeu? Da verdadeira informação. Então, não é tendencioso ser quatro vezes maior? Por que eles buscam tanta desculpa para poder justificar a venda do comércio deles? Estudos de peso realizados por organizações de grande credibilidade vem mostrando repetidamente os problemas e os perigos do consumo da carne para a saúde. As informações estão ali, gente. Né? No ano passado, a OMS da ONU classificou carnes processadas como tão carcerígeno quanto ao cigarro. Não caia nas mentiras da indústria, que vai defender seus interesses. Você pode abandonar a carne e adotar uma dieta que, além de livre de crueldade, é muito mais saudável. Né? Isso vem da pesquisa daquela jornalista pesquisadora, Marta. Então, agora eu vou entrar aqui de novo. Como que a carne é prejudicial tanto quanto fumar cigarro? Segundo o nutricionista mineiro Wilson Camargo, pós-graduado em engenharia bioorgânica pelo Instituto Finron, na Escócia, A fumaça da gordura que sai de um único bife contém tanto benzopireno quanto a fumaça de 600 cigarros ou 30 maços. Substâncias linfocitárias, alergias, antigênios, benzopireno em 1 kg de carne é igual a fumaça em 600 cigarros. A carne é considerada um novo tabaco em termos de câncer. Ou seja, isso aí foi o estudo que eu falei até no vídeo anterior, a fonte que eu tirei. Algumas, né? Que eu já falei outras. Na ocasião do Dia Mundial do Câncer, a OMS divulgou os resultados estatísticos de uma nova pesquisa sobre o comportamento da incidência de câncer no mundo. De acordo com os dados adquiridos, espera-se que haja um aumento de 70% de câncer ao longo dos próximos 20 anos. Mas é possível diminuir significativamente a chance de adquirir 23 tipos de câncer, apenas diminuindo, apenas diminuindo, dois importantes fatores de risco, o cigarro e a carne. Um dos produtos dos tempos atuais mais cancerígenos é a carne processada, os embutidos. A OMS, em 2009, afirma que aproximadamente 73% dos canadenses ignoravam a associação existente entre a alimentação e o câncer. Também no Reino Unido. Uma pesquisa recente revela que 49% de seus cidadãos não estão cientes sobre a influência da relação alimento e câncer. E se as pessoas soubessem da correlação direta que existe entre o consumo da carne processada e o câncer, cachorro-quente, salsiches, não fariam parte da merenda escolar, estariam proibidas nas lanchonetes de hospitais ou em todos os locais onde praticam esporte. Ou seja, isso veio da OMS, pessoal. E um estudo publicado em dezembro, no passado, da publicação dessa reportagem, demonstra que a relação da causa e efeito entre produtos de origem animal e câncer é tão forte quanto a existente entre o tabaco, o tabagismo e o câncer. Uma resenha publicada na revista científica Nutrition Research discorreu de forma bastante explicativa sobre como a gestão da carne pode levar ao desenvolvimento de câncer, inclusive coloretal. Bem, eu acho que mais informações que essas aqui, eu não sei como esclarecer mais pra vocês o risco com esses estudos todos comprovados, que não tem outra palavra, não tem mais o que dizer pra vocês. Tá mais do que comprovado o consumo da carne, quanto ele faz mal, quanto ele diminui seu tempo de vida. Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui, também teve comentários, ah, mas a pessoa é pobre e ela não, e seria assim, é errado, é pecado ela comer, seria cruel. Bem, pessoal, eu penso assim, a pessoa tá com algum problema financeiro, não tem como alimentar sua família, ela não tem que se preocupar em parar de comer a carne, primeiro ela tem que se preocupar em resolver o problema dela, ok? Embora, verduras são mais baratos, legumes e tal, mas fica a critério dela porque a pessoa com a cabeça quente, cheia de problema, não vai pensar e, ah, vou pensar nos animais. Aí vai variar de cada um. Eu sei porque eu já passei por situações parecidas e, mesmo assim, eu não parei de comer a carne. Eu dei meu jeito com ervas, com legumes, como eu falei, com coisas assim. Então, assim, se a pessoa, vamos supor, ela não tem como ter essa opção porque ela é muito pobre. Ela vai alimentar a família com o que ela ganha. De repente, ganha leite, ganha salsicha pra alimentar a família, beleza. Ela vai fazer isso. Então, esse estudo, ele é feito, e essa sementinha que eu tô plantando, ela é feita pra pessoas que querem optar em parar de comer a carne pelo sofrimento do animal e pelo mal que a carne faz pro corpo, tá ok? Essa conscientização é pra longo prazo. Eu sei que o resultado não é pra agora, entendeu? Porque muita gente não vai parar porque a carne, ah, é gostosa, não sei o que, embora eu não gosto de carne vermelha, eu odeio o sabor da carne vermelha. Mas, assim, isso é pra longo prazo. E, mesmo depois da transição planetária, eu creio que não vai existir mais, eu sei que não vai existir mais o sofrimento, né, como existe nesse 3D agora, mas as pessoas que, vamos supor que haja pessoas que precisam de ajuda de outro, uma cesta básica, uma coisa assim, ela não vai ter mais, vamos supor que eu quero doar pra ajudar ela, ela não vai ter mais uma doação de um alimento que faz tão mal, tão cancerígeno, tão ruim, o leite, uma salsicha, entendeu? Ela não vai ter mais, ela vai dizer, se alguém doar pra ela pra ajudar a vida dela, vai ser doado alimentos saudáveis, porque esse paradigma já foi quebrado há muito tempo atrás, entendeu? A conscientização são pras pessoas que podem fazer alguma coisa, são pras pessoas que podem ajudar, são pras pessoas que podem mudar alguma coisa no mundo, entendeu? Então, tá aí, tá, o problema da pessoa é pobre, não pode, beleza, e tem a opção de querer se alimentar, porque as verduras, legumes, essas coisas, são mais baratas do que carne, entendeu? Então, assim, beleza, isso eu queria deixar bem claro, porque, assim, eu não tô obrigando ninguém a nada. E, assim, é pecado? Não, também perguntaram isso, é pecado? Não, não é pecado, mas é ação e reação, gente, tá ok? É ação e reação. Da mesma forma que uma pessoa que é viciada vai lá na favela comprar droga, né? Tá financiando o tráfico de droga, da mesma forma que você tá comendo a carne, tá consumindo os laticínios, você, com o seu dinheiro, está contribuindo pra essa carnificina, pra esse holocausto que acontece dentro dos frigoríficos, dentro dos matadores, porque não haveria necessidade de ser dessa forma, antigamente o pessoal da roça tinha suas criações e não eram tão cruéis da forma que eles fazem, entendeu? Eles matavam os bichinhos, era uma coisa até mais saudável. Os índios, por exemplo, os índios, eles, quando matam, eles não depedram, entendeu? Eles não depredam, é uma coisa harmoniosa. Tem animais que até se doam como sacrifício pra alimentação de tribos indígenas, porque os índios têm um respeito muito grande em relação aos animais, entendeu? Eles matam, mas com respeito. Não que eu tô falando que matar é correto, mas vê se vocês entendem. Ah, a forma também de você reconhecer a grandiosidade do animal, entendeu? É comprovado, gente, que emoção, ela só pode existir se for acompanhada de inteligência, porque pra você saber que há uma emoção, você tem que raciocinar. E o animal tem emoção. Uma vaca ama demais o seu filhote, entendeu? E ele é tirado dela quando aquele filhote da indústria do leite sai de dentro dela pra ele virar carne, entendeu? Então, assim, o animal tem emoção sim, ele ama, ele sofre, ele fica feliz, ele compartilha com você a alegria dele. Isso é comprovado que emoção não pode existir onde não há inteligência. Então, o animal tem um nível de inteligência pra entender o seu mundinho sim, entendeu? Há estudos que já foi comprovado isso nos Estados Unidos, já foi comprovado o nível mental do animal, é o mesmo que o nível mental de uma criança. É que parado é isso? Estudo no longo de mais de 15 anos que foi feito, estudo. Entendeu? Então, assim, não é correto. E eu vou mais pra frente explicar sobre alimentação vegetal, sobre toda essa parte, não vai ficar pra outro vídeo, já tá ficando longo esse vídeo. Mas eu queria deixar bem claro pra vocês dessa forma. E eu vou voltar a falar, por exemplo, como me perguntar dos países frios. Bem, pessoal, o Canadá é um país frio, tá? Isso aí você pode no Google pesquisar, vocês vão ver a fonte. E é um país rico, onde ele pode dar uma grande infraestrutura pra sua agricultura, pra sua agropecuária. E lá, além de toda essa agricultura disponível pra quem quiser se alimentar de vegetais, também tem os grãos, porque países frios consomem mais grãos do que a gente. Os grãos são riquíssimos em proteínas, ok? Nozes, amendoim, castanhas, tudo isso é muito rico, né? Sementes oleosas, tudo isso é muito rico em proteína que substitui a carne, né? A proteína do animal, né? Como eu falei, eu não como carne há 20 anos e eu nunca tive uma deficiência. Eu tive a minha gravidez, meu filho foi super saudável, entendeu? E assim, a grande quantidade, voltando, a grande quantidade de esquimós, por exemplo, se encontra no Canadá e na Groenlândia, ok? E quer dizer, se eles estão lá no Canadá, eles têm opção. É mais cultural. E eu vou até agora explicar o porquê que é cultural. Na Groenlândia em si, vamos botar, o progresso começou a chegar lá agora, né? Em 85, se não me engano, 82, 85, que entrou lá as primeiras redes de televisão, né? Até então, antes disso, era aquela coisa que a Dinamarca te pegava, tirava, Noruega, aquela briga pelo local, mas graças a Deus, os esquimós, que não gostam de ser chamados de esquimós, eles gostam de ser chamados de inútil, eles hoje têm o direito à terra, ok? Então, assim, é uma cultura que pode até entrar lá isso mais pra frente, mas vai ser mais lento o processo lá, porque é muito cultural, né? O processo vai ser mais lento, porque o costume, vem de costume isso. Então, como é que eles vão mudar? A não ser como a espiritualidade trabalha, né? Com avatares, né? Eles podem mandar aqueles avatarizinhos que vão nascer lá pra fazer essa diferença, pra mostrar que pode, pra mostrar que os estudos estão aí. E a pessoa pode optar, sim, que os estudos comprovam que não há risco, entendeu? Então, como, com relação aos países frios, é isso. Por exemplo, o Tibete é um país muito frio, muito frio, os monstros tibetanos são vegetarianos. Eles têm a opção. Então, se for falar de cultura, como citar, ah, cultural, tá? Beleza, cultural. Então, vamos lá, cultural. Eu tenho aqui um, que eu tirei, falando de cultura, no dicionário. E diz assim... O significado da cultura, a palavra cultura pra vocês. Todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também para fazer parte de uma sociedade do qual é membro. Beleza? Beleza? Então, se a gente for falar de cultura, o que é benéfico na cultura é a parte que fala da arte, do conhecimento, entendeu? Então, você mudar de paradigma, você vai estar mudando, aprimorando o seu conhecimento. Tem que mudar. Todos que mudaram de paradigma antes, também gerou polêmica. Porque a mudança de paradigma, ela gera medo, ela gera preocupação, ela gera insegurança, entendeu? Então, assim, é compreensível. É, mas se for falar que é cultural, você ficar preso à cultura, você não evolui. Porque esse tipo de cultura é a cultura de costumes, de tradições, de hábitos. E nem sempre isso é justo, nem sempre isso é lei, nem sempre isso é regra pra justificar atos benéficos. E aí a gente já entra, se for colocar de tradição, de cultura, se for assim, é correto apedrejar as mulheres, como lá no Paquistão, na religião do Islã, né? Apedrejar pessoas que cometem crimes. É cultural, é tradição, é correto. Não, isso não tem que ser mudado, esse paradigma não tem que ser quebrado? Tem. Da mesma forma que a gente fala do consumo, do sofrimento do animal, pelo consumo da carne, entendeu? Da mesma forma que se for colocar na África, né, nos países da África, um estudo aqui, a gente tem um estudo considerado pela ONU, tá? Países da África, do Oriente Médio, eles mantêm a prática da mutilação do clitóris de meninas. São, é... Aqui eu tô dizendo um grande número. Três milhões de meninas que sofrem de mutilação genital por ano. É cultural arrancar o clitóris dela. Mas por que que é cultural? Porque é tradição. Mas, gente, assim, tem que mudar esse paradigma. Porque lá, é uma sociedade muito mais patriarcal, eles alegam que isso é uma afronta, que o clitóris parece com o Benes em si, e é uma afronta à virilidade do homem. E, ao mesmo tempo, é proibido a mulher ter prazer. Por isso que tem que arrancar o clitóris. Gente, isso é arcaico. É uma tradição arcaica. Isso é uma cultura arcaica. Então, a cultura, ela é válida quando te engrandece, quando te edifica com conhecimento, com informação, com evolução, na arte. Isso é necessário. Agora, esse tipo de cultura que te mantém na primitividade, isso daí é arcaico demais. Isso aí não é válido. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter essa mudança de paradigma, sim. Entendeu? Pra quem... Ah, é cultural e tal. A gente respeita. Tanto é que eu não tô impondo pra ninguém. Eu só tô dizendo que é evolução. A mudança tem que acontecer. E a sementinha tá sendo plantada. É por isso que eu tô vindo aqui fazer o meu papel. Entendeu? E eu digo... Eu gosto de deixar uma coisa bem clara aqui também, que eu falo muito. As pessoas querem sempre estar justificando, entendeu? Pra não... Assim, as suas causas, né? Ah, eu não quero comer... Eu não vou parar de comer a carne. Beleza? Aí você vai gerar várias justificativas. Mas sabe o porquê? Eu costumo sempre dizer isso. São pouquíssimas as pessoas que querem sair da sua zona de conforto pra se sacrificar e fazer um bem pro próximo. Ok? Uma frase minha. Pouquíssimas são as pessoas que querem se sacrificar. Entendeu? Pra poder sair da sua zona de conforto e se sacrificar pra fazer o bem ao seu próximo. Ok? O que eu sempre falo. Ninguém. É muito difícil você ver uma grande quantidade de gente pensando assim. Eu vou sair da minha zona de conforto, vou me sacrificar e eu vou ajudar aquele próximo. E o próximo é o animal. O animal também é o próximo. Onde que Jesus disse que ele não era o próximo? Se você estiver sozinho no canto e tiver um cachorro do teu lado, ele é teu próximo. Da mesma forma, uma árvore. Se você estiver sozinho, a árvore do tira do seu lado, ela é o seu próximo. Ela é vida. Toda vida tem valor. Entendeu? Então, assim, justificar, assim, que eu não quero fazer, vai arrumar, a pessoa vai arrumar justificativa, são várias. E pra quê? Pra se beneficiar. Mas ninguém quer ter uma responsabilidade espiritual. Ninguém quer ter sacrifício. Ok? Ninguém quer sacrificar seu horário. Ninguém quer sacrificar sua noite de sono. Ninguém quer sacrificar seu tempo, seu dinheiro. É muito difícil você ver gente assim, fazendo isso. Se doando pro próximo, o altruísmo é muito difícil. Entendeu? Hoje em dia tá desse jeito. Então, assim, pra quem quer buscar uma evolução espiritual, a pessoa tem que, sim, ela tem que ter uma responsabilidade. Pra com a vida. Pra com a vida. É responsabilidade mesmo. É ser disciplinada. Disciplinada. Entendeu? Pra ter o contato. Porque a carne, espiritualmente falando, ela contamina, né? Seus chakras, sua aura. Sua aura fica com buracos. Entendeu? Você fica com buracos densos. Você densifica e abre buracos. Esses buracos facilitam a entrada de obsessores. Ok? A energia dos ETs, principalmente de luz, são muito incompatíveis com o ectoplasma denso que é gerado com pessoas que comem carne. O ectoplasma fica denso. Você tem que gerar um ectoplasma sutil, energético, mas elevado. Pra ter contato com eles. Eles não deram contato por culpa nossa mesmo. Até hoje. Não foi porque eles são melhores. Não é isso. Mas a gente não tá permitindo que a luz chegue até a gente. A gente tá se densificando com a dor da morte do animal, do sofrimento do animal. Tá ok? Os ETs sabem que a gente come bebês, gente. Eu acho que eles não pensam. Pô, mas se essa raça, elas não respeitam bebezinhos, filhotinhos. Elas não respeitam os seus irmãos que são diferentes em espécie. O que elas não fariam com a gente se encontrasse a gente? Pensa. Entendeu? Poxa, a carne de vitela é bebê. É o filhote da vaca leiteira, lá da indústria do leite, que é tirado dela. Na hora que ele nasce, é tirado. A vaca fica murgindo, pedindo pra devolver o filho por dias. Ele é confinado numa baiazinha de madeira na mesma posição pra que ele não possa se mexer. Pra não gerar músculos. Ok? Porque a carne tem que ser macia. Com uma dieta muito pobre. E em ferro. Por isso que a baia de madeira, porque senão ele vai lomber o ferro. Ele fica com anemia profunda até ser abatido aos 4 meses, mais ou menos. A outra carne mais rosada, eles geralmente dão uma dose maior de ferro. Então a gente se alimenta daquele bebê. E a vaca, ela fica preenha direto, pra gerar leite direto, pra suprir a grande demanda de consumo do mundo. Isso é cruel. Entendeu? Isso é cruel demais. Com aquela máquina sugando ela. Isso é crueldade. Todos esses atos cruéis estão indo e sendo impregnados em tudo que a gente consome. No leite, na carne. Entendeu? No queijo. Tá tudo impregnado. Energia densa. Eu, quando tive a minha experiência lá do... Eu fui levada em projeção astral até os matadores. Eu vi o sofrimento do animal. Eu senti o sofrimento do animal. Eu vi os seres trevosos que ficam em cima deles se alimentando, como eu citei no vídeo anterior. Ok? E logo depois disso eu fui levada pela espiritualidade a encontrar o livro do Marcel Benedetti. Todos os animais merecem o céu. Ele é um veterinário. E esse livro é uma psicografia dele revelando a espiritualidade animal. Porque até então a gente não tinha muitas informações. E é um livro que eu recomendo a qualquer um. E lá, por incrível que eu faleça, foi uma confirmação do que eu vi na projeção astral. Eles mostram esse sofrimento desse animal. Eles mostram esses seres trevosos lá. Entendeu? Em cima desse animal, essa tortura toda pra ele morrer. Ok? Então assim, foi verdadeiro? Foi. Minha projeção astral foi. Foi uma informação muito válida. Entendeu? Também quero deixar bem claro aqui pra vocês. Se vocês comem, vocês estão vendo lá. Eu tô comendo a carne, mas ela é proveniente de dor e sofrimento. E eu desafio... Vocês querem comprovar isso? Comprovem isso. Podem comprovar por vocês mesmos. Eu vou deixar um site aqui na descrição do vídeo. Tá lá. A carne é fraca. E eu desafio a qualquer um a conseguir assistir esse vídeo até o final. Eu desafio. Se você conseguir, você vem aqui e fala. Tá ok? Dá o seu depoimento aqui. Porque eu tenho certeza que você não vai conseguir assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo fala de como funciona um matadouro. Um abatedouro. Ok? Simples assim. Vocês não vão conseguir assistir o que acontece lá dentro. Também vou deixar na descrição um vídeo de um trabalho lindo. que a gente tem aqui um amigo que ele faz, olha. Ele faz esse CDzinho aqui, gente. Tá vendo? Olha. É a campanha nacional em favor dos animais. Dá mais esclarecimento para pessoas que querem parar. Explicam o porquê. E explicam até todo o contexto dos frigoríficos e tal. Ele também fala depoimentos de outros ativistas em prol da defesa do animal. É muito, assim, é muito conteúdo bom. São muitas informações válidas para quem quer parar, tá? Porque esse vídeo aqui é voltado para quem quer se conscientizar, tá? Para quem está desperto e quer essa consciência espiritual. Entendeu? Olha só. Voltando aos ETs. Não tem como a pessoa ter contato com a espiritualidade, querer ter um tipo de experiência transcendental com essas energias densas. A nossa energia já densifica a partir do momento que a gente se alimenta com essa indústria alimentícia. Os alimentos industrializados são todos carregados de química. E tem também a da carne, que é dor, é densidade, é sofrimento, é negatividade desses seres trevosos, do animal, tudo. É, assim, você pode querer ter contato, ele pode querer chegar perto de você. Quando chegar perto é igual, curto circuito. Ele vai tentar chegar perto, ele vai ser repelido por você mesmo. Porque sua energia é densa, teu ectoplasma tá denso. Entendeu? Não é sutil. Então, assim, pra trabalhar com a espiritualidade, a pessoa que quer essa opção, lembrando a pessoa que quer essa opção, a pessoa tem muito que fazer esse sacrifício, como eu falei. Sair da sua zona de conforto, se sacrificar em prol do próximo. E o próximo também são os animais. Ok? Então, deixando bem claro que eu não tô aqui consciente, não tô aqui obrigando ninguém, não tô aqui pra impor minha filosofia. Eu tô aqui pra esclarecer, plantar a sementinha, porque eu tenho que fazer a minha parte como ser humano. Ok? Então, um grande abraço, vamos terminar esse vídeo que já tá bem longo. E eu quero, é, da próxima, agora, no próximo vídeo eu vou falar sobre a alimentação, tá? É, vegetariana, o como substituir os alimentos que tem mais proteínas, a vida, a reencarnação sobre os vegetais. Eu vou falar também sobre, é, é, resumindo tudo isso. E também tirar mais algumas outras dúvidas que de repente tá acontecendo, tá ocorrendo lá nos outros vídeos. Tem mais informações que eu não falei aqui, porque o vídeo já tá muito longo. Entendeu? E eu vou continuar passando essas informações do que eu conheci. Um grande abraço pra vocês. Desculpa a demora do vídeo. Não deixa de dar o seu joinha lá. Dá seu like, seu deslike, não tem problema. Mostra lá que viu pra gente. Se inscreve. E um grande abraço a todos. 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 Obrigado.